Carlos Peirce foi um matemático e cientista americano. Ele é considerado o pai do pragmatismo e um dos fundadores da estatística moderna. Foi ele que introduziu os termos verossimilhança, confiança e plausibilidade. Ele também conectou os termos probabilidade com dedução, verossimilhança com indução e plausibilidade com abdução. Além disso, em 1878, Peirce também introduziu os axiomas da probabilidade em seu livro Illustration of the Logic of Science, antes mesmo de Komogorov, que só o fez na década de 30. Peirce também defendeu a probabilidade empírica obtida por meio de frequência e atacou fortemente a visão subjetivista da probabilidade. Peirce foi um matemático em inglês. Ele foi considerado o pai da estatística matemática. Ele inventou o método de momento e desenvolveu o valor p para um problema específico. Ele também apresentou relações entre o coeficiente de correlação e a regressão linear. Ele foi um dos fundadores da revista biométrica em 1901. Ele escreveu o livro The Grammar of Science, que foi muito utilizado por Einstein em suas teorias. O seu filho, Egon Kirsten, juntamente com Jerzy Neyman, desenvolveram o teste mais poderoso, que foi posteriormente criticado por Ronald Fisher. E, por fim, Ronald Fisher foi um estatístico britânico, que desenvolveu o método da máxima verossimilhança e mostrou a sua superioridade em relação ao método de momento. Ele formalizou o valor p para problemas mais gerais e discutiu a sua aplicação e fundamentação lógica. Fisher também discutiu estatísticas suficientes, estatísticas ancilares e a consistência dos estimadores. 들어 à MariaSerena E esta following, Katie, a sua zona de má tessá fDeviveru